Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos, pra quem já me conhece, eu sou Alisson Santos, meu jeito, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô com ele, e aí meu chefe, tudo bom? Cuida, mas sabe o que na área? Diga o que é que nós vamos fazer hoje, que os pessoal mais ou menos já sabe, mas aí... Hoje nós vamos procurar algumas relíquias, né? Vamos detectar por aí, né? O que é que a gente encontra, né? Hoje nós vem buscar, foi longe, né? Vem buscar que eu já tô profetizando que nós vamos encontrar. O nome de Jesus. Hoje nós vamos embarcar dentro dos matos, procurar por todo local aqui na serra. Hoje nós viemos longe, longe mesmo, procurar por relíquias, coisas antigas, que tão debaixo do chão, a 900 mil metros de fundura do chão. Tá aqui já o detector, como vocês podem ver, ó. Mostrar aqui pra vocês. Tá aí o detector, e vamos embarcar agora dentro desses matos aqui, ó. É aqui mesmo, né? Vamos? Descer embaixo aí. Tchau. 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 Mano, e pra completar, não encontramos nada, nada mesmo. Tipo, o menino ainda tá procurando ali, mas olha quem eu encontrei aqui. E aí, Luquinha, tudo bom? Quanto tempo, cara? Tava saudade. Mano, tava saudade do meninozinho. E, tipo, pra terminar esse vídeo, concluir com chave de ouro mesmo, eu decidi vir aqui na rampa de voo livre da minha cidade, Ourobretano, galera. Porque olha só essa visão, mano. Quanto tempo que eu não pegava mais essa visão. E, tipo, tudo limpo também. Tipo, valorizado, galera. Salve aí pro Ayrton também, que sempre tá mandando um ajeita esse aqui. Foi ele mesmo? Foi. Aí, ó, ele confirmou. Então, assim, mano, salve pra ele que sempre tá mandando valorizar a rampa, mano. É, capinar, brocar. Eu não sei direito o nome. Mas olha só essa visão aqui, galera, ó. Mano, que top. Então, assim, esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Se você gostou, já se inscreve. Ativa o sininho, deixa seu like, comenta e compartilha. É nóis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada